Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Novas regras para o setor de mineração. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer moderniza o setor e, de acordo com o governo, torna o país mais atrativo para investidores. A partir de agora, os municípios que não exploram minérios, mas são impactados por essa atividade, também vão receber uma compensação financeira das mineradoras. São prejuízos que podem ser resultado do transporte, embarque ou pela presença de indústria. Neste caso, o município vai receber 15% do valor pago a título de compensação. O percentual foi obtido a partir da redução nos valores que serão pagos aos outros parceiros. Os municípios produtores que recebiam 65% passarão a ter 60%. Para os estados, a alteração é de 23% para 15%. Para a União, a mudança é de 12% para 10%. Em 2017, o setor mineral pagou cerca de R$ 1,8 bilhão com a compensação financeira. Fazendo justiça, repartindo a riqueza do país, cobrindo eventuais desgastes em função da exploração. E esse avanço é um ganho, um ganho de civilidade política, um ganho de civilidade institucional. As medidas modernizam o Código de Mineração em vigor há mais de 50 anos. Entre as mudanças, estão exigências ambientais mais rígidas, como a previsão expressa da responsabilidade do minerador de recuperar áreas degradadas. E será obrigatória a execução de um plano de fechamento de mina, que passa a ser uma atividade do setor. O que nós temos que fazer é, de um lado, ter uma legislação regulatória, uma governança que tenha compromissos, no caso, com a preservação ambiental. E o setor tem. Até porque todos nós, inclusive, sobretudo os que trabalham no setor, não conseguem sobreviver sem ter um equilíbrio ambiental. Seria uma manifestação de estupidez, de estultice, achar que a degradação é um caminho que se justifica. Entre as novidades, está a previsão de projetos para aproveitamento de rejeitos e resíduos de mineração, o que atualmente não acontece, diminuindo assim os passivos ambientais. Também passa a ser permitido o uso do título minerário como garantia em financiamentos, estimulando a criação de linhas de crédito e incentivando os investimentos no setor. No texto, também está prevista a garantia de que as áreas devolvidas ou retomadas pelo governo serão automaticamente oferecidas ao mercado via licitação. E esses leilões vão pagar bônus pela venda de direitos minerários. Uma atividade que era para ser desenvolvida está paralisada. Na medida em que ela tem a oportunidade de ser retomada, de voltar ao mercado, ela tem a oportunidade de gerar novos empregos e novas rendas, com certeza. A atividade mineral responde por 4% do PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O setor representa mais de 20% das exportações brasileiras e gera 200 mil empregos somente na atividade de extração. Não é sem razão que o Brasil subiu da sétima posição como preferência de investidores estrangeiros para a quarta posição nesses dois últimos anos. Tema que até muitas vezes não é substancialmente ou integralmente divulgado. Mas eu faço questão de repeti-lo aqui neste momento em que a mineração ganha um novo patamar na história brasileira. Vamos agora falar de educação, porque estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Por meio do sistema informatizado do Ministério da Educação, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os interessados devem ficar atentos ao recado da repórter Gabriela Noronha. Nesta edição, o SISU vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e tirou a nota da redação acima de zero, como é o caso da Tainá, que já está aqui fazendo a inscrição e quer ingressar no curso de enfermagem. Tainá, por que você escolheu esse curso? Na realidade, o curso que eu quero mesmo é Medicina, só que a minha nota ainda não foi suficiente para eu poder me candidatar. Então, eu escolhi uma área que é mais próxima à área da saúde, que foi a enfermagem. E ainda vou continuar tentando cursar Medicina, tanto aqui no Brasil quanto fora. E você acha que o SISU dá mais oportunidades para quem quer ingressar em uma universidade pública, em universidades estaduais? Sim, eu acho que é uma oportunidade única para quem não tem certas condições de pagar uma universidade particular ou até mesmo fazer um curso no exterior. Eu acredito que o Enem dá várias oportunidades para essas pessoas de realizarem um sonho ou então até mesmo ingressar no mercado de trabalho. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet por meio da página eletrônica do SISU e totalmente gratuito. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada. Quanto antes ele se inscrever, melhor ele vai conseguir se situar dentro dos cursos de opção dele. Então, a gente recomenda realmente que ele se inscreva o quanto antes e acompanhe ao longo do processo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho